Pois é, assistiram o vídeo 1? Curtiram o vídeo 1? Já clicaram no raio desse sininho aí? Já compartilharam com pelo menos uns três amigos para que a gente possa crescer com esse canal e trazer muito material legal para vocês? Espero que sim, se não fez, faz isso agora ou deixa um comentário aí de algo que você quer ouvir, de algo que você quer aprender, de algo que a gente pode aqui com a nossa estrutura de oficina, com a nossa estrutura de acessórios mostrar para vocês aí. Agora vamos para a parte 2. Definimos o pneu, para quem não assistiu o vídeo 1, então assista como escolher o pneu, a medida que você vai escolher. Feito isso, está resolvido? Aonde a gente vai brincar agora? Isso aqui, ó. Suspensão. Por que a suspensão? A suspensão vai te trazer algumas coisas muito importantes. Performance, conforto e vai te deixar muito mais tranquilo em relação à durabilidade. Ter uma suspensão preparada. Esse carro, como é um carro que vai fazer trilha, ele precisava ganhar altura. Nós estamos aqui com molas, com molas da demolidor 4x4 e amortecedores Bilstein, tá? São amortecedores incríveis. O que eu quero dizer para vocês em relação à suspensão. Pode ser a suspensão que o teu mecânico te indicou ou que você pesquisou, viu com os amigos aí, mas o mais importante é o seguinte. Comprem um kit de suspensão. As molas têm sim que conversarem com amortecedores. Comprar só o amortecedor não vai resolver a sua vida. Não adianta você ter um mega amortecedor incrivelmente preparado, de 3 polegadas, com tubo reforçado, com gás, com twin-tubo, enfim, com N coisas, se você não tem uma mola que conversa com ele. Porque o bump e o rebump, que é ele subir e descer, e a gente usa muito isso na lombada para fazer um teste, se eles não conversarem, não vai trazer resultado nenhum. E aí você vai descobrir que você está quicando dentro de um carro, ou porque o amortecedor não tem curso, ou porque a mola é dura demais, ou vai balançar demais, porque a mola não tem a dureza que ela precisa. Ah, não! Comprei o amortecedor, Camila. Mas me disseram que é só fazer uma mola com fio um pouco mais grosso. Gente, a mola precisa sim ser testada com capacidade de carga e força Newton. Você aumentar um milímetro o elo da mola, você vai endurecer muitos quilos essa mola. Então você não pode simplesmente aumentar o fio e achar que vai dar tudo certo. Então assim, comprar um kit de suspensão é o que vai fazer toda a diferença para você. Então não adianta comprar seu amortecedor, não adianta comprar sua mola. Compre um kit que eles conversem e traga o resultado que vocês precisam, para que realmente tenha sentido colocar uma suspensão preparada. Ah, mas tem muita mistura aí. Me disseram que coloca amortecedor de um, com mola de não sei o que, mistura daqui e mistura dali. Não dá para a gente dizer que um amortecedor de caminhão vai resolver a sua vida, né? É óbvio que um amortecedor de caminhão é para toneladas. Então você precisa que isso seja dimensionado. Não vamos cair nesse conto, gente. A ideia é a gente compartilhar aqui, poder trocar essas figurinhas para que vocês façam compras mais assertivas. E volto a falar, ter um mecânico de confiança, ter aquele teu ponto de apoio que você pode confiar e te direcionar faz toda a diferença. Gostou da dica? Comenta aí, curte, compartilha. Ajuda a crescer esse canal porque eu estou curtindo muito fazer esses vídeos para vocês.